E aí rapaziada, respondendo no comentário do povo aí, o povo me perguntaram, respondendo não, respondendo a pergunta que o povo me perguntaram, o que eu achava melhor, cortar a cebola ou põe a tomate? Me negado, antigamente eu achava melhor a tomate, mas hoje em dia como eu já estou ficando meio cansado, estou ficando mais velho, aí a cebola está sendo a melhor opção, porque aqui na cebola você cortou, encheu as caixas, pronto, ganhou dinheiro. A tomate não, a tomate é pesada, a tomate você tem que correria para você ganhar o dinheiro. E aqui ó, uma cebolinha dessa aqui, o camarada paga dois reais a caixa, não precisa nem você trabalhar demais, quando dá mais ou menos doze horas você está com cem, cento e vinte pontos no bolso, aí é sossegado, por isso que eu falo para vocês, é melhor a cebola. Para mim agora eu estou achando melhor a cebola, antigamente eu amava tomate, mas agora eu vou para tomate na última opção. É isso aí rapaziada, isso é o que eu tenho para falar para vocês, aqui ó, Zé Sala na voz, pia.